Não importa se você tem uma casa simples, não importa se você não tem dinheiro pra fazer sua dieta, faça com o que você tem, faça o básico, corra atrás, persista, porque é isso que vai fazer você ser um vencedor. Independente de dificuldades, não desista. E aí galera da Growth TV, o vídeo de hoje vai ser no estado da Bahia, na cidade de Abóbora. A Growth entrou em contato comigo pra mostrar a história desse guerreiro, esse cara humilde aqui. Ele vai falar uma introdução sobre ele aí rapidinho. E a gente vai mostrar aqui a história dele aqui nessa cidade, todos os detalhes aí pra vocês. Sim, meu nome é Divan Palmeira, sou atleta, menso, fisique, profissional. Tenho um de três anos e sou daqui, no interior da Bahia, Abóbora, distrito pequeno, povoado com mais ou menos duas mil pessoas só. E tamo aí. O que chamou mais atenção na história dele, que chegou até a Growth, é que ele não tendo condições de pagar uma academia, e aonde ele mora aqui na cidade dele é bem distante, de outra cidade que é 15 quilômetros. E ele malhava na casa dele usando alguns ferros, né? E ela também como peso. E ela mandou até a namorada dele como peso, pra manter o chefe e se preparar pros próximos campeonatos. Então eu vou mostrar todos esses detalhes pra vocês. E aí hoje você tá em preparação. Sim, pra Portugal. Pra Portugal Pro. Isso. Tá tentando ir pra Portugal Pro, e a história dele chegou até a Growth, e a Growth vai ajudar ele pra pagar outros custos também que ele vai ter lá em Portugal. Vai ser o mesmo campeonato junto com o Felipe Franco. Bom, então, essa aqui é a minha casa. Foi aqui onde eu vivi, me criei, né? Nasci aqui, me criei aqui. Foi aqui onde eu aprendi tudo que eu botei em prática pra conseguir chegar onde eu cheguei. Então, minha mãe tá aí, vou mostrar pra vocês. Meu pai também. Eles são as pessoas que mais me ajudaram, me ensinaram a correr atrás dos meus sonhos. Desde criança eu aprendi que se você não lutar, ninguém vai lutar por você. Então, eu vou lá mostrar pra vocês eles. E a minha casa também, que não é uma casa, é uma casa muito simples, né? Então, bom, então aqui é a sala da casa. Aqui é o meu quarto, que é o colchão onde eu durmo. Onde eu passo aí, desde onde eu me criei, né? Aqui tem o banheiro. E aqui é a cozinha. E aqui é a minha mãe, Silvana. Meu pai, o Divaldo. São eles que me ajudam aí. Em tudo, praticando tudo. Os meus filhos sempre fizeram tudo por mim. E só por causa deles que eu estou aqui hoje, né? Mas se eu desconquistei alguma coisa, eu tô muito por causa deles. Tem aqui a minha namorada também. Que ela também me ajudou bastante. O tempo que ela tá comigo aí, ela só somou na minha vida. Me ajudou muito. Então, também deixo muito a ela. Então, vou falar um pouquinho do Divaldo com o meu filho. Divaldo sempre foi, desde pequena, uma pessoa determinada. Sempre correu atrás dos seus objetivos. Ele nunca desistiu. E é um filho maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, né? Porque ele, do jeito dele, ele é uma pessoa que consegue correr atrás dos sonhos deles e realizar, né? Porque tá aí. Diante de toda dificuldade, ele tá indo e eu acredito que ele vai chegar aonde ele realmente quer. Então, eu tenho muito orgulho dele, que é um filho dedicado. Ele é um atleta, agora virou profissional, graças ao esforço dele e de nós aqui, que sempre estamos apoiando o esporte. Ele pratica e tudo. E é isso aí. Pra mim, é um bom menino. Então, você também vai falar um pouquinho das qualidades de Divaldo. É um pouquinho bem resumido, porque se eu for falar aqui dele, eu passo o vídeo todo e não paro de falar. Porque eu tenho muita admiração, muito orgulho por ele, porque eu sei que ele é um menino dedicado, um menino esforçado, que corre atrás. E como namorado, é uma pessoa que... Um namorado que tá sempre querendo me fazer bem, querendo me ver feliz, querendo fazer minhas vontades. Mesmo sem ter, mas mesmo assim, ele tenta fazer o máximo possível pra que eu fique feliz. Apesar que eu fico feliz com um pouco e ele sabe disso. E é isso. Eu gosto muito dele, que é desse jeito, que me encantou. E o que eu mais gosto dele é a dedicação que ele tem e o amor pelo esporte. Atualmente eu tô desempregado, então eu não tenho condições de pagar academia. Então a saída é fazer alguns exercícios alternativos mesmo, improvisando, fazendo o máximo possível de improviso, usando minha namorada como peso. E pra tentar manter o shape mesmo, porque assim, a minha preparação pra Portugal agora tá muito próxima. Mas o início foi feito aqui, treinando em casa. Então eu vou mostrar, vou mostrar alguma coisa pra vocês. Bom, esse exercício que eu vou mostrar pra vocês é pra peitoral. Então vamos mostrar ali. Você que tem condições de pagar uma academia, não faça isso. Eu faço porque eu não tenho profissional mesmo e tenho o que fazer. E é a única solução. Então vamos mostrar aqui. Bom, o detalhe é que esse exercício, o peso é ela. Minha namorada aqui, que é o peso aí todo. Então vamos mostrar aqui pra vocês. Bom, então esse exercício que eu fiz agora foi imitando o crucifixo. Imitar o crucifixo, mas eu faço também outros exercícios. Faço da mesma forma que eu fiz ali. Ao invés de aberto, eu faço mais fechado, imitando o voado. Com ela também, depois eu faço flexão. Ela deita, ela senta nas minhas costas. Eu faço a flexão. Também faço, eu pego esses peitos aqui, boto na mochila. Deito no banco aqui do supino. E ela empurra pra baixo. Também pra me ajudar com a força. E no final eu faço aqui, que é a paralela. Então eu faço esse exercício aqui assim. Que é uma paralela. E aí eu finalizo ali o exercício de peito. Esses exercícios de peito são alguns que eu faço aqui. Então assim, eu não vou mostrar todos porque não vai ficar muito longo o vídeo. E agora eu vou mostrar alguns exercícios que eu faço pra costas. No caso, o primeiro é esse aqui. Com essa barra. Olha essa barra, ela já pega um pouquinho. Eu afasto um pouquinho isso aqui. Esses steps. E aí vem aqui. Ela vem aqui. Deita. Bom, então o próximo exercício é uma remada unilateral. Não é com o pé. É com essas peças aqui. E o meu pai conseguiu. Então eu uso elas. Então as peças um pouquinho. E dá pra fazer o exercício. Você pega bem. Só você saber executar da melhor maneira possível. Eu faço dessa forma aqui. A maioria de vocês em casa aí fazem barra fixa na academia. Então, beleza. Vou mostrar pra vocês agora a madeira fixa. Aqui eu boto essa cadeira aqui. Bom, então essa aqui é um pouquinho da minha realidade. Foi aqui onde eu iniciei minha preparação pra Portugal Pro. Logo depois, um casal me deu a oportunidade de conseguir treinar lá no Pilar. Na academia que tem lá. Logo depois surgiu outra oportunidade pra ir pra Salvador. Pra morar de favor na casa do meu irmão. Até eu conseguir um local pra que eu possa morar. E também lá em Salvador eu consegui ter um apoio da Academia Boa Vida lá em Itapuã. Que assim tá sendo muito importante pra mim. Quero agradecer ao Paulo da Academia Boa Vida. Que assim tá me dando um suporte incrível. Me deu espaço. A academia lá pra que eu possa treinar. Também me deu um suporte pra que eu possa viajar lá pra Portugal. Quero agradecer a Growth também. Que graças aos dois eu vou conseguir subir e mostrar o trabalho que eu tô fazendo. E além disso, eu quero agradecer também a Marcelo. Mais conhecido como Tchela. E toda a sua família. E que assim, tem um restaurante em Salvador e tá me ajudando assim com a proteína. Graças a ele eu tô conseguindo fazer a minha preparação. A minha alimentação tá sendo fornecida por eles. Então assim, eu só tenho a agradecer a essas pessoas. E várias outras também que tão por trás disso. E também tão sendo muito importantes pra que isso esteja acontecendo. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho das minhas conquistas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa medalha aqui foi do meu primeiro campeonato para o NPC. Onde eu fui campeão na minha classe. No mesmo campeonato. Eu ganhei também essa medalha aqui. Essa foi a mais importante. Foi a medalha de overall. Eu ganhei ela. E essa espada aqui. Que pra mim foi algo que eu não acreditei. E também isso aqui. Que é a confirmação de que a partir dali eu viraria um atleta profissional. Em agosto do mesmo ano. Eu ganhei essa daqui. Aqui foi top 2. Também que é uma conquista muito valiosa pra mim. Foi um segundo lugar no campeonato nível profissional. Então é uma coisa assim que pra mim é muito importante. São muito importantes essas conquistas. Todas essas conquistas que eu devo a minha mãe e meu pai. Ela também, né? Minha namorada. Que me ajudaram muito. Todas essas conquistas aqui foram por debaixo de muita dificuldade. Eu passei muita dificuldade pra conseguir chegar. Então assim, minha mãe mesmo fez vários empréstimos. Até hoje ela tá pagando algumas coisas que fez pra me ajudar. Então eu sou muito grato a eles. Por essas conquistas que eu tive até hoje. Então eu tenho certeza que vou conseguir muito mais. E o apoio não vai faltar, né? Porque a família que é muito importante. Bom pessoal, esse foi um resumo da minha história. A segunda parte vai ser feita lá em Salvador. Onde eu tô morando com meu irmão, de favor. Até eu conseguir um emprego. Então se eu não conseguir, eu vou ter que voltar pra cá após os campeonatos. Aproveitando aqui também quero agradecer a J. Produções. Que fez um vídeo lá pro meu canal. E esse vídeo chegou até a Growth. E eles propuseram a me ajudar. Então só tenho a agradecer por isso. Quero deixar meu Instagram aqui. Quem quiser me adicionar lá. É de Palmeira Pro. Então vocês vão me encontrar lá no Instagram. E é isso. Eu vou deixar um vídeo motivacional aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem. E é nós, estamos juntos. E que Deus abençoe a todos. Não importa se você tem uma casa simples. Não importa se você não tem dinheiro pra fazer sua dieta. Faça com o que você tem. Faça o básico. Corra atrás, persista. Porque é isso que vai fazer você ser um vencedor. Independente de dificuldades. Não desista. Porque lá na frente você vai saber que aquilo que você passou lá atrás teve um propósito. E o propósito foi pra você chegar e conseguir chegar no seu objetivo. Eu já passei por várias dificuldades. Já tive dias de fazer a refeição toda. Todas as refeições com ovo e arroz. Apenas. Às vezes não tinha nem o ovo. Não tinha proteína. Então. E mesmo assim eu acreditei. Eu não parei. Não desisti. Corri atrás. E consegui realizar um dos meus sonhos. Que é virar a trata profissional. Hoje tenho outros. Mas independente das dificuldades eu vou correr atrás também. E vou fazer acontecer com o que eu tenho. E nada vai fazer me parar. E isso é o que você também tem que botar na sua cabeça. Nada vai te fazer parar. E aí Obrigado.